Olá, galera, tudo beleza? Olha o JD com mais um vídeo pra você. E você que não é inscrito aí, ó, se inscreva no canal, ativa o sino, tem que ser ativado, se você não quiser, já achei, primeira mão. E também, quer que você se inscreva também, porque em dezembro vai ter um sorteio pra vocês aí, ó, um sorteiozinho pra vocês, pros inscritos, são merecedores disso. Mas pra isso, você vai ter que se inscrever no canal, dar um joinha, que é o verdadeiro like, e deixar o comentário lá. Mas sobre isso aí, vou falar no próximo vídeo aí, fazer um vídeo falando sobre o sorteio, e divulgando o valor também. E aproveitando já o vídeo, já se inscreva, ativa o sino, que aí você fica já esperto, quando eu lançar o vídeo na rede aí, você vai ver e vai deixar seu comentário lá. E hoje vou dar uma dica aqui, como fazer um reboque pra embossar a laje, é isso mesmo. Você vai ver o primeiro passo aí, do reboque pra embossar a laje, como fazer a massa, e você vai aprender comigo. Vou te mostrar aqui, ó. Essa massa aí, ó. Já está curtida ela, deixei ela curtida aí de ontem pra hoje, pra ficar bem macia, pra você conseguir chapar a massa legal na parede. Qual o traço da massa pra laje? Você pode fazer aí, ó. de 6 por 1 até 7 por 1. Tá ótimo, tá? O embolso da laje. Nessa massa aqui, eu vou colocar um... Você vai ver eu fazer aí, vou colocar um vedalite, vedalite. Tá bem cremoso, porque nem todo mundo tem que torneira, entendeu? Então, você tem que fazer na mão. A minha, muitas vezes, é no outro serviço, então, aqui vai ter que ser na mão. Vou colocar um vedalite, você me pega um pouco de vedalite, põe no balde, pra poder dar uma ligazinha, e você vai ver como fazer ela. Isso aqui nem tá que nem antigamente, vou deixar a massa curtir. Dias, ela curtiram o tal, né? Pra poder ficar bem macia. Como é a bitoneira, não tem necessidade de deixar a massa curtir, mas na mão, né? Você não consegue deixar a massa macia. E você vai ver no próximo vídeo também, como revocar teto. Muito fácil. simples e rápido. Você embossar o teto. Não laje. Aqui contém cal também, massa. E uma dica também importante também, que ao você deixar a massa de um dia pra outro, eu ponhei dois litros de cimento na massada, pra ela conseguir deixar a massa mais liguenta. fazer massa na mão não é mole, né? Mas tem que ser, né? Vou dar uma pausa no vídeo pra não ficar muito grande, hein? só molhando ela aí agora. Viu? Jogou uma guinha nela. tá? Tchau. 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 na laje, que apareceu na bruta, você vai ter que machucar bem ela, vai ficar bem massivo, você corta bem ela, vai ficar bem massivo, você vai ter que machucar bem ela, o corte isso não vai cansar de ver vídeo tá quase pronta aí ó e ela tá bem forte em o outro eu tenho que maciar ela Olha o ponto que eu gosto é assim, tá vendo, ó, deixa eu mostrar a câmera mais de perto e vejo o ponto que eu gosto de fazer, não dá como é grande. Olha o ponto, tá vendo só? Gosto assim, ó, fica fácil de bater e chapar na laje, vendo, é isso aí então, você vai fazer igualzinho e vai ficar muito legal. Valeu, fui!